Fala galera, beleza? Depois que eu faço a instalação do QGIS, normalmente a primeira dúvida que vem é como é que eu coloco um mapa de fundo? Vamos lá começar um projeto vazio. Tô com a tela em branco, né? Mas como é que eu coloco um mapa de fundo aqui pra começar a trabalhar? Dentro do QGIS, a gente trabalha com plugins, com complementos. Então vamos vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Agora eu vou pesquisar aqui, ó, Quick Map Services, tá? Esse é o complemento que nós vamos trabalhar pra utilizar os mapas de fundo, os base maps. Então eu vou lá e vou clicar em instalar complemento. Prontinho, terminou de instalar. Ele vai aparecer aqui dentro, ó, dentro de Web, Quick Map Services, e agora a gente tem os mapas de fundo. Só que como eu tô trabalhando aqui pela primeira vez, esse QGIS, ele é novo, eu vou ter que carregar o pacote de mapas de fundo. Então eu vou vir aqui em Settings, né, nas configurações. Agora eu vou vir aqui em Mais Serviços e eu vou baixar o pacote. Só baixar. Perfeito, terminou. Eu vou salvar. Agora, quando eu vier aqui, ó, em Web, Quick Map Services, ele apareceu. Vamos botar, por exemplo, o Google Satellite. Tá lá o nosso mapa de fundo, ó. Só ir rodando aí com a rodinha do mouse e eu consigo dando zoom, ó. Beleza? Então eu coloquei o nosso mapa de fundo da Google. Aqui a gente tem diversos mapas de fundo pra você escolhendo. Fechado? Vamos que vamos, galera. A gente tem nossa capacitação completa em geoprocessamento, censureamento remoto, elaboração de mapas técnicos profissionais. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo pra você ter, né, saber mais sobre a ementa, como é que funciona. Tá tudo bem explicadinho aqui embaixo. Fechado? Vamos pra cima e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.